O Forever se pronunciou mais uma vez e deu outras explicações e falou mais um monte de coisa, além dele ter dado o contexto de alguns tweets que ele tinha feito, além de que pare ser muito de que ele foi chutado do projeto no qual ele fazia parte, por ele ter se despedido de uma forma não muito orgulhosa. Bem, vamos ver aqui o que ele fala de novo aqui agora. Eu vou contar pra vocês que eu fui expulso do QS&P. Bem, pra você que fez aquele monte de thread insinuando que o cara era pedófilo, eu realmente espero muito que você esteja feliz, já que o cara foi expulso do projeto no qual ele fazia parte. Antes de eu entrar nesse mérito, eu quero me retratar sobre assuntos que estão rolando sobre a minha imagem e queria também avisar vocês que isso daqui na verdade é um vídeo que foi gravado com antecedência justamente pra poder ter legendas em inglês certinhas, sem nenhum erro de tradução e também pra eu poder explicar e passar a mensagem que eu queria. Eu realmente espero que todo aquele pessoal do Twitter que tava caindo matando em cima dele esteja se sentindo muito feliz com isso. De novo, é zoado sim que o cara fez, mas os tweets eram muito antigos. Parece muito que desenterraram o negócio do nada só pra poder falar mal do cara. Isso é estranho do porquê esse tipo de coisa aconteceu com ele em específico. Eu sinto como se tudo que tivesse acontecido não passasse de uma tentativa de assassinato de reputação do cara. E parabéns ao pessoal do Twitter, porque parece que eles conseguiram isso. Por ser um vídeo, isso significa que vão ter alguns cortes. Isso significa também que eu vou conseguir colocar algumas prints na tela que vão ajudar vocês a entender e ver o que é que eu estou falando. E desde que eu fiz o meu primeiro e o segundo pronunciamento, eu vi muitos feedbacks e muitas pessoas falando de coisas que eu não expliquei. E eu espero que nesse daqui eu aborde todos esses assuntos. Bom, pra você que não tá sabendo de nada do meu cancelamento, eu tô sendo cancelado por tweets que eu fiz em 2016, oito anos atrás. Caralho, tava a capa da gaita, hein? Quando eu tinha 20 anos. Todo esse cancelamento, ele tomou muita força no Twitter, porque os tweets que eu fiz em 2016, eles eram muito errados e muito problemáticos. Então, tudo isso se espalhou muito forte, ainda mais com a narrativa que foi colocada neles. Eu acredito muito que a forma com que ele tá falando, ele tá transparecendo muita sinceridade aqui. Ou esse cara é um tremendo do manipulador, ou um tremendo de um psicopata, ou ele tá sendo muito sincero. Se eu pudesse apostar, eu vou apostar na possibilidade da sinceridade. Consigo sentir o peso das palavras dele, porque ele parece que o cara realmente tomou uma porrada muito grande. Dá pra ver que ele tá abatido com essa situação. Talvez um sentimento de raiva do pessoal que tava falando dele, arrependimento dos tweets que ele fez. Enfim, não dá pra saber. E bom, como a gente tá falando de um cancelamento por uma coisa que aconteceu em 2016, eu quero lembrar vocês de que já se passaram 8 anos. Eu tô muito mais velho, muito mais maduro. E eu consigo ver que eu errei muito em 2016. E nesse vídeo aqui, eu quero me retratar sobre as coisas que eu fiz de errado. E também esclarecer algumas acusações muito sérias que eu tô recebendo e que simplesmente não são verdade. E pra que vocês entendam o porquê de eu estar sendo cancelado, eu dessa vez decidi ler com vocês alguns dos tweets que eu fiz naquela época. Cala a boca. Cresce mais 10 anos e daí me beija. 10 anos porque eu não curto. Eis tu e nem pedô. Deixa de ser pedô quando os dois querem. Que? Vem cá então, garota. Chá, 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 chá. Não. Isso é errado. Não dá pra saber se o cara tá rindo ou se ele tá tendo um AVC. Tem idade pra ser avô de vocês. Como você diz, cala a boca e me beija. Pare de palhaçada que você adora que chitarem. Calúnia. Eu dedico meu corpo a Jesus. E quando ele votar, vocês pecadores da luxúria vão tudo sofrer. Tá piadista hoje, né? Nem parece a mesma pessoa que chamou eu e... para uma homenagem outro dia. Ah, mas é impossível resistir a homenagem com você e a... muito gata. Sabe como é. E você é legalzinha. Poxa, legalzinha. Valeu. O que posso fazer se não pode achar bonito aquilo que a gente não conhece. Saca comé. A forma indireta de pedir nudes. Pera, então quer dizer que você conhece a... Nossa, Forever. Tô chocado. Que nude o quê, menina? Pelo visto você já foi corrompida. Mesmo pela luxúria. Vou rezar pela sua alma. Cala a boca. Olha o nosso chip. Ele tem foda escrito nele. Isso significa alguma coisa. Isso significa... Menage à Troa. Opa, somos todos do Rio de Janeiro. Se combinar direitinho, dá vocês duas na cama e eu na cadeia, hein? Top. KKKKK. Youtuber é preso por pedofil... Com homenagem entre escritas. Que horror. Alguns desses tweets eu não tinha visto. Quando eu tava vendo alguns, eu já tava me sentindo meio estranho. Mas ele lendo é extremamente esquisito. É muito desconfortável. Parece que eu tô vendo um episódio de The Office muito ruim, cara. Como vocês puderam ver nos tweets que eu li, eu brincava e ironizava um tópico muito sério que é a pedô. E por isso, eu quero muito me retratar quero explicar que eu com 20 anos, eu não entendia a gravidade daquelas brincadeiras, quão importante era aquele assunto. A questão não é você entender a gravidade da brincadeira que você tava fazendo. A questão é você saber que um dia podem pegar alguma coisa do seu passado e acabar distorcendo pra fuder o seu futuro. Eu tinha visto um comentário no meu vídeo passado que tava me questionando sobre o lance do quem não deve e não teme. Realmente tem algo que faz sentido. Mesmo que você adote essa postura de quem não deve e não teme, a qualquer momento pode aparecer uma pessoa e distorcer completamente aquilo que você tá falando. Pra alguma coisa viralizar no Twitter e fuder a sua imagem, não precisa ser verdade. Ela só precisa fazer sentido na cabeça das pessoas que te odeiam. Eu pensava que, como eu não era, não existia problema em fazer piadas e zoar com aquele assunto. Hoje, oito anos mais velho, eu entendo o quanto isso é problemático. A sociedade evoluiu muito e eu evoluí junto com ela. Eu consigo entender por que esse tipo de piada não deve estar na internet. Eu consigo entender que pessoas... Eu discordo um pouco dele. Não é questão de qual piada deve ou não estar na internet. Mas tudo bem. O cara que tá sendo cancelado, então é a visão dele sobre a situação que ele tá passando. sofreram isso de verdade e que dá gatilho nelas. Eu consigo entender que banalizar um assunto sério como esse é não tratar com respeito as vítimas que sofreram isso. Mas cara, de novo, não é que você tá banalizando algo que aconteceu. É algo que você disse há quase 10 anos atrás e aí do nada tão pegando no seu pé de novo por conta disso. Não é uma questão banal, é que algo que naquela época faria sentido as pessoas falarem de você lá atrás. Porque a situação que ele tá passando ali seria a mesma coisa de eu pegar um filme de comédia antigo e acabar criticando aquele monte de piada racista, xenofóbica, homofóbica, assim. Eu não sei, me parece muito problemático as pessoas pra cancelarem alguém começarem a ir atrás do passado e não do presente da pessoa, sem nem ao menos se questionar se o cara hoje é ou não uma pessoa diferente de antes. isso. E por isso eu queria pedir desculpa, eu errei, eu realmente errei, eu era muito jovem, muito bobo, muito idiota, muito imaturo e eu não tive a responsabilidade de tratar com respeito um assunto tão sério assim. Um dos tópicos que eu não abordei até agora e as pessoas estavam usando muito contra mim é de que eu com certeza fiz alguma coisa, porque existiam fotos minhas com a menina dos tweets. e eu quero explicar pra vocês que eu não abordei esse assunto até agora, porque eu queria evitar ao máximo qualquer tipo de exposição a essa menina. Não foi ela que começou toda essa trend de cancelamento comigo. As pessoas ressuscitaram esses tweets antigos que envolviam o nome dela e até agora ela não quis se pronunciar. A única coisa que ela disse é que ela tá indo no psicólogo porque tudo isso fez muito mal a ela e é exatamente por isso que qualquer coisa mencionando ela nesse meu vídeo vai tá borrado. Eu quero evitar ao máximo mais qualquer tipo de exposição mostrando somente estritamente o necessário pra poder me defender. O motivo de eu ter fotos com aquela menina é muito simples. Ela era minha amiga. A gente chegou a ir juntos pra praia duas vezes. Capona da gaita, bicho. Inclusive, a gente foi juntos pra praia com a família dela na primeira vez com o tio, na segunda vez com a mãe dela. como vocês podem ver nos prints que tão aparecendo aí na tela. Eu cheguei até mesmo a ser convidado a passar o ano novo junto com ela e a família dela. E essa era a relação que a gente tinha. Nós éramos amigos. Diferente de todos os tweets que eu conversei com ela em público brincando e ironizando um assunto muito sério. As minhas conversas privadas com ela eram conversas respeitosas. Eu sei o quanto todo esse assunto é muito sério, mas naquela época eu não entendia isso e todos os tweets problemáticos que eu fiz foram de verdade apenas brincadeiras. Muito de mau gosto de um moleque que não entendia nada da vida. Por conta de todos os meus tweets problemáticos e o fato de existir foto minha junto com ela as pessoas estavam me acusando de que algo com teor sexual aconteceu enquanto ela era menor de idade. E isso é uma mentira. Isso nunca aconteceu. Eu fui muito cobrado com pessoas dizendo Ué Forever se você não tinha nada a esconder e você não fez nada de errado por que você apagou todos os seus tweets? E a resposta é muito simples. Na época que tudo isso aconteceu que essa bomba estourou eu estava trabalhando eu não estava ciente de tudo que estava sendo falado no meu nome no Twitter. Eu fiquei sabendo que eu estava sendo cancelado novamente por tweets antigos por tweets muito antigos e eu fui e apaguei todos os meus tweets. O incerto é que se você procurar o passado de qualquer pessoa todo mundo já falou alguma bosta em algum momento. E vendo por esse lado é entendível que o cara foi lá e apagou os tweets para que não fiquem revivendo isso novamente. Isso era uma coisa que eu já tinha comentado em live que eu queria fazer há muito tempo era uma coisa que eu já estava para fazer há muito tempo e quando eu vi que de novo as pessoas estavam voltando muitos anos atrás em tweets de uma pessoa que não me representa mais quem eu sou hoje eu simplesmente apaguei todos os meus tweets. Foi um mecanismo de defesa e eu fiz isso antes mesmo de olhar a fundo o que é que estava sendo trazido de volta e o que é que as pessoas estavam falando do meu nome. Quando eu fui ver no Twitter o que é que estava sendo falado sobre mim eu vi um tweet do Henrique eu acho que esse é o nome do perfil dele que cuida da página do Minecraft Brasil nesse tweet ele estava comentando que estavam usando o strike que eu tomei no YouTube para poder dizer que eu era um assediador já que o strike que eu tomei era por assédio. Eu fiquei abismado com a narrativa absurda que estavam tentando criar para poder acabar comigo e comecei a ver as pessoas colocando ao lado do meu nome um crime que eu nunca cometi de pedo. Eu fiquei desesperado eu não sabia o que fazer as pessoas estavam imputando um crime que eu nunca cometi usando de tudo para poder criar uma narrativa onde eu cometi crimes e foi quando eu fiz o meu primeiro pronunciamento. Eu abri a live e disse que iria processar não as pessoas que estavam repostando o meu tweet mas sim as pessoas que estavam imputando em mim um crime que eu nunca cometi. Eu estou sentindo muita honestidade nele aqui de verdade eu não acredito que esse cara seja um pedófilo eu só acho que ele foi burro mesmo em ter feito aquelas piadas e não ter apagado no momento certo e não ter percebido que ele do passado poderia prejudicar ele do presente. Bom, desde que eu fui cancelado muita coisa ruim aconteceu as pessoas falaram coisas absurdas de mim na internet me xingaram falaram para me matar ameaçaram a minha família perseguiram minha namorada ridicularizaram e se divertiram enquanto eles acabavam com a minha vida e eles queriam tanto pôr um filme que eles foram atrás dos meus amigos para cobrar que todos eles cortassem os laços comigo se hoje eu continuo vivo é graças as pessoas que me humanizaram mandaram uma mensagem dizendo para o ser forte a minha família e a minha namorada eu entendo que eu errei muito fazendo os tweets de 2016 eu nunca deveria ter brincado com um assunto tão sério assim eu deveria ter tido mais respeito com as pessoas que já passaram por algo desse tipo eu não estava tentando banalizar esse assunto e nem machucar vítimas e já passaram por isso mas eu consigo entender que foi exatamente o que eu fiz eu não medi o peso e a gravidade das minhas ações e acabei machucando muitas pessoas e eu queria realmente pedir desculpa espero que um dia vocês consigam me perdoar e agora fica a questão todos os pessoal que está corrente no cara todos os pessoal que foi atrás dele será que eles vão pagar também? será que eles vão se retratar por terem imputado um crime no cara que aparentemente ele não fez? eu sei que isso é um processo mas eu quero que vocês entendam que a pessoa que eu era oito anos atrás não é a pessoa que eu sou hoje em dia o Forever que fez aqueles tweets problemáticos não representa a pessoa que eu sou hoje e agora sobre a minha expulsão do QS&P eu entendo totalmente o porquê do Quact e a equipe terem decidido dessa forma e eu queria ressaltar aqui que o Quact sempre foi um anjo pra mim ele sempre me tratou com muito carinho e muito respeito tem que falar isso pra não tacar retinho o projeto do QS&P mudou a minha vida meu 2023 foi incrível muito graças a esse projeto eu sou muito grato ao Quact ele me deu a oportunidade de conhecer criadores muito incríveis muito talentosos que eu admiro muito até hoje abriu portas pro viajar e conhecer inscritos do mundo inteiro e todos esses momentos eu vou guardar pra sempre no fundo do meu coração peço que nenhum hate seja jogado para o Quact ou pro projeto do QS&P eles não tem culpa nenhuma nisso e com isso eu dou aqui o meu adeus pro projeto do QS&P e pra finalizar essa história eu pedi que a minha equipe compilasse alguns dos momentos incríveis que a gente viveu junto nessa série muito obrigado por tudo parabéns vocês destruíram o trabalho da vida de alguém eu realmente espero que todo aquele pessoal do Twitter esteja muito contente com o que fizeram com alguém agora e com certeza eu torço muito pra que a balança do karma recaia sobre vocês ontem geral crucificando ele hoje estão pedindo pra ele voltar porque é SMP real não entendo o Twitter é claro isso acontece porque a maioria das pessoas que tem dois neurônios elas acabam vendo aquilo ali chegando na conclusão mais óbvia possível de que não é justo você cancelar um cara hoje em dia por algo que ele fez há quase 10 anos atrás algo que era só uma piada mano kkkkk o povo tá mais preocupado com um bagulho de 8 anos atrás do que as coisas que acontecem atualmente pqp kkkkk mesma coisa com Julie Cossiello rapaziada esquece que 8 anos é o suficiente pra uma pessoa crescer e amadurecer pqp olha só eu concordo muito com isso daqui além de que eu acho que faltou uma pequena colocação aqui não é que é estranho as pessoas se importarem com algo de 8 anos atrás como se fosse levemente suspeito sabe como se estivessem querendo puxar o tapete do cara tem coisas que é bom não perguntar por exemplo o que o Selby te fez com a Sassa bem eu não tenho a resposta da sua pergunta o maior problema dos pronunciamentos foi a forma que ele tratou o assunto desde o início já era um tema sensível se ele tivesse parado e analisado e tivesse feito algo que nem ele fez agora com calma muita coisa seria evitada mas ele foi na emoção falou mais merda e virou tudo isso bem eu não vi o primeiro pronunciamento dele eu vi esse segundo e agora o terceiro e de novo a minha opinião sobre isso continua a mesma honestamente a expulsão foi justa mas o pronunciamento dele é correto ele não fez nada com a garota apenas fez tweets horríveis mas que no fim foram vistos por menos de 100 pessoas cada até o Dream lança um vídeo se explicando e todo mundo perdoa por que não ele bem boa pergunta e a resposta mais óbvia é de que ele não é o Dream culpa dele mesmo se fosse uma pessoa decente e não fizesse um pronunciamento tão podre não teria essa repercussão tão ruim assim bem novamente eu não vi o primeiro pronunciamento dele eu vi só o segundo e o terceiro de novo a minha opinião continua a mesma boa sorte aí pro Forever que ele consiga resolver essa situação e sair desse o mais rápido possível dá o like e se inscreve e aí